Bom, agora outra dica super importante, hein? Domingão agora, vamos falar de títulos de capitalização que todo mundo ama. O MSCAP Filantropia é premiável porque ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar, e muito, dupla chance dessa semana por R$10, você pode ganhar aí um Citroën C3 no quarto prêmio. No primeiro prêmio, R$10.000. No segundo sorteio, será uma moto Honda CG 160 Start. E no terceiro prêmio, um Moblike 1.0. Você ainda concorre também a 30 giros da sorte de R$1.000. Acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio. Todo domingo, às 9 da manhã, aqui na sua TVCHD. O MSCAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$10, você pode concorrer a dupla chance. Ajude a concorra. MSCAP região, todo domingo, aqui na sua TVCHD. Ontem, nós mostramos um sortudo aqui de Três Lagoas, hein? É, meu amigo, chama a sorte que vem. Há pouco, nós falávamos do MSCAP. Eu disse para vocês, olha, confia. Chama a sorte. Chama que ela vem. Pois bem, domingo passado, um Três Lagoense foi sortudo e acabou dividindo o prêmio aí de um carro zero quilômetro que foi sorteado no domingo passado no título de capitalização MSCAP. E a dona Mari Verdun foi até lá conhecer esse sortudo e saber da emoção de poder ter ganhado um carro. Já pensou? Vai contigo aí, Mari. Fala, Israel Espíndola. Olha, hoje eu vim conhecer mais um ganhador aqui do MSCAP. MSCAP pé-quente, você sabe que Três Lagoas, né, Israel? Nós somos pé-quente. Esse aqui é o Aldervan e ele ganhou na semana passada o terceiro prêmio, que é um MOB, é ele mais um ganhador de Campo Grande. E Aldervan, fala para a gente qual que é a sensação de ser um ganhador do MSCAP. É muito bom, graças a Deus, né, assim, Deus sabe o que faz, Ele sabe quanto a gente merece e é muito bom. Veio uma hora, pô, bem na hora que eu estava contando, precisando, igual essa casa aqui está à venda, eu já estava preocupado já, né, precisar de sair e agora é uma ajuda muito boa, porque agora eu já estou mais de cabeça erguida, se precisar de sair eu já tenho como começar, é muito bom. Olha só, e conta para a gente, você é um comprador, né, ajuda o Hospital do Amor, já faz tempo, é a primeira vez que você comprou o título de capitalização? Não, faz muito tempo, inclusive, antei no começo, eles até me ofereceram para vender, só que aqui é muita correria e não dei conta de atender. Aí eu parei, mas dessa vez, toda vida eu continuo comprando. Olha, gente, e você compra, tipo assim, ah, vou ganhar dessa vez ou você, ah, vou comprar, vai que eu ganho? Como é que é a sensação? Não, eu compro mesmo, assim, vou comprar mesmo, ainda mais que vem ajudando o Hospital do Amor, a gente compra, e sempre eu estou ali no Bate Santista, que a gente bate o cartão lá todo dia, aí ele fala, mineiro, vai comprar uma cartela hoje? Eu mesmo falo, não, marca uma aí para mim, marca duas, e pegue, às vezes eu deixo lá, pego depois, mas de ganhar, assim todo mundo conta de ganhar, né, mas nem esperava, foi uma surpresa. É isso, gente, olha, e você também pode participar, você pode concorrer aí vários prêmios e ajudar também o Hospital do Amor de Campo Grande. É isso aí, galera, então, ó, voltamos aos estúdios e, olha, essa semana tem mais prêmio, viu? Então não deixe aí de adquirir o seu título de capitalização e, ó, boa sorte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!